Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou novamente aqui na fazenda do São Mateus fazendo um vídeo para vocês explicando mais ou menos como é que é o seu filtro né e eu queria mostrar para vocês o tamanho desse filtro que ele está mostrando são 18 compartimentos para poder ter um filtro eficiente né eu tenho muitos colegas de profissão e eles fazem isso aqui ó ele faz isso aqui esses compartimentos claro que não faz desse tamanho, faz menos e eles fazem o que para filtrar coloca tijolo, coloca calvão, coloca saco de batata coloca faz um faz um ninhado danado dentro do tanque desse que só acumula sujeira e trabalho para eles então esse tipo de filtro ele não dá esse problema ele não tem esse problema de colocar tijolo de colocar de colocar talco de telha ele não tem esse problema ele tem escova biológica as escovas sim faz tratamento eliminando em mais de 95% da mão de obra para vocês terem uma ideia esse filtro esses dois filtros aqui para o rapaz fazer a limpeza dele é aproximadamente 40 50 minutos para ele fazer a limpeza desse filtro só dando descarga porque ele já é tudo descaído a sujeira não fica cai lá para o fundo e automaticamente quando ele abre a torneira é descartada aqui embaixo então ele vai ter que abrir um minuto mais ou menos um minuto e meio e já está saindo toda a sujeira e tirando toda a mão de obra e a morada das bactérias correta se chama escova biológica nela sim se aloja as bactérias que a água precisa e o peixe nela sim você pode confiar mas saco de batata caco de telha caco de tijolo é uma além de ser uma mão de obra terrível ela não aloja bactérias porque não consegue esse aqui fica os canos que caem fica caindo a água aqui dentro e fazendo oxigênio e aí sim as escovas mantém essas bactérias vivas e dá uma boa qualidade na água isso é bem diferente então se vocês mesmo que o sistema seja menor faça o correto coloque escova faça o decantador correto o santo também que a água chegue purificada ela bem direitinho para voltar para o sistema novamente com boa qualidade e aí vocês vão ter o sucesso garantido eliminando toda a mão de obra porque o que nós temos que eliminar em mão de obra e facilitar o trabalho e dar melhor qualidade na água então é esse sistema aqui vocês estão vendo olá pessoal depois de visitar a fazenda São Mateus agora eu estou indo para casa ele vai mostrar de longe aqui como está ficando o sistema está vendo só e eu vim trazer um pouco vim trazer também material vim trazer cimento ferro para fazer a amarração dos filtros e agora agora já está tudo certinho tudo ajeitado e agora vou para casa agora eu vou caminhar aqui no caminho de casa já está quatro e pouco quase cinco horas né mas já resolvemos que eu tinha que resolver graças a Deus aqui é o meu amigo Eugênio usando a fazenda ele faz as brincadeiras desde o domingo é gostosa só vem gente boa eu inaugura aqui esses filtros que foi para botar peixe não deu na inauguração porque ele já disse que vai fazer uma festa bonita que eu vou mostrar para vocês ele vai fazer uma festa maravilhosa aqui e nós já colocando peixe e inaugurando o sistema portanto para funcionar isso aí eu quero mostrar com o maior carinho para vocês e aí vocês vão ver como funciona bem direitinho e isso acredito nesses trinta dias deve estar pronto já os filtros e estando pronto os filtros vai funcionar uma sessão de seis tanques é isso aí pessoal vambora fico com Deus